Bom dia, meus amores. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E a gente vai dar hoje continuidade ao nosso ano letivo, que é o segundo trimestre. Nós vamos falar sobre as revoluções inglesas, que está lá no capítulo 3 do nosso livro. E para a gente entender um pouquinho o que foram essas revoluções inglesas, nós vamos ter que relembrar um pouquinho sobre o iluminismo, que foi a nossa última aula que nós colocamos o movimento iluminista do século XVIII. Mas professora, por que eu preciso lembrar do iluminismo para entender a Revolução Inglesa? Porque o iluminismo vai expandir lá no século XVIII, mas a sua concepção, a sua origem surge no século XVII, que é onde as revoluções inglesas vão acontecer, dizendo assim, dentro da Inglaterra. E vale lembrar do nosso famoso John Locke, que é considerado um dos pais do liberalismo político do movimento iluminista aqui. Para a gente entender o que foram as revoluções inglesas, que foram duas basicamente, que foi a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. A gente tem que entender como era o processo dentro da Inglaterra, quais foram as transformações que a Inglaterra sofreu para chegar a essas grandes revoluções. Então nós temos que entender que dentro da Inglaterra existiam dinastias, e as duas principais dinastias daqui eram a dinastia Tudor e a dinastia Stuart. Dentro da dinastia Tudor nós temos o quê? Henrique VIII e Elizabeth I, que foi sua filha, que foram as duas principais monarcas, reis, que vão governar a Inglaterra de origem da família da dinastia Tudor. E aí temos a segunda dinastia dentro da Inglaterra também, que é a dinastia Stuart, que foi liderada por Jaime I e Carlos I, é isso? Então para a gente entender todo esse processo das dinastias, que primeiro a Inglaterra é governada pela dinastia Tudor, e depois esse poder vai passar para a dinastia Stuart, nós temos que entender as tensões pré-revoluções para que essa revolução aconteça. E aí nós temos lá na página 40 do livro de vocês, queridos, nós temos todos os motivos que levaram a essas revoluções dentro da Inglaterra. A insatisfação popular, a mudança de estrutura, que era uma estrutura de monarquia absolutista, e algumas classes populares queriam essa mudança. Todos esses movimentos vão levar às tensões pré-revoluções. E aí eu coloquei duas basicamente aqui para vocês, que é a criação do anglicanismo, que vai ser criado pelo nosso Henrique VIII. O que é a criação do anglicanismo? É a criação da igreja anglicana, que vai ser herdada pela questão, vale lembrar aí, que vai entrar a questão da revolução religiosa, a reforma religiosa, perdão, dizendo assim, que vai ser influenciada por Matinho Lutero, que ele vai levar para outros lugares da Europa também, tem essa influência de reformular os dogmas da igreja católica. E Henrique VIII, ele utiliza dessas influências, João Calvino, Martinho Lutero, para fazer uma reforma dentro da Inglaterra, que vai ser chamada de igreja anglicana. Ele que, a partir do momento que ele rompe com a igreja católica, que era a igreja predominante nesse período aqui, que era a igreja vigente, ele rompe com a igreja católica e cria uma nova religião, aonde ele pode mandar e desmandar, aonde ele é o centro das decisões, das tomadas de poder, tanto em questão política, econômica e social. E um dos pretextos que nosso rei Henrique VIII vai utilizar para romper com a igreja católica, vai ser o que? Ele queria, ele era casado com Catarina de Aragão, perdão, e ele queria cancelar o seu casamento. Ele queria se divorciar, cancelar o seu casamento, para casar com uma nova mulher chamada de Ana Bolena. E o Papa, ele vai e recusa esse pedido dele. Ele diz que não é possível fazer essa anulação do casamento porque não existem motivos plausíveis para isso. Então, ele fica indignado, ele fica revoltado, porque ele queria casar com a Ana Bolena. E ele vai lá e usa esse motivo da negação do pedido dele de anulação do casamento, que o Papa deu, para romper com a igreja católica. Mas vale lembrar que essa motivação não foi somente romântica, mas também teve questões políticas e econômicas por trás de toda essa jogadinha aí que vocês estão vendo. Então, ele rompe com a igreja e cria essa nova igreja, onde ele tira o Papa do poder central, onde o Papa é a autoridade máxima de ir da igreja, e coloca ele próprio como sendo a autoridade máxima aqui desse período. E aí, temos também a política de cercamentos, que vai ser a política onde vai haver a apropriação de terras por parte da igreja, agora para a população inglesa, onde eles vão pegar essas faixas de terra e fazer um cercamento, ou seja, cercá-la para que haja produção dentro dessas terras, e principalmente a criação de ovelhas da aristocracia, que era a camada mais alta de dentro da classe burguesa aqui, tá? E como nós temos a Elisabeth I, que vai assumir o trono após a morte de Henrique VIII, nós vamos ter o quê? Do lado daqui do nosso quadro, eu coloquei para vocês o governo de Elisabeth I, que também vai ser conhecida como a Virgem, porque, professora Maiara, porque ela não teve filhos, ela não teve herdeiros diretos para suceder ela quando ela morresse. E vale relembrar a vocês que a monarquia, a constituição de monarquia, é a herança do poder, ou seja, o poder herdado e não dado. Então, quando o poder herdado, eu tenho o quê? Uma geração para se herdar esse poder. Então, quando a Elisabeth, ela não tem filhos, ela não tem o herdeiro direto para... Ela não tem o herdeiro direto aqui para fazer o quê? Para governar. Então, precisa-se buscar um novo herdeiro para ocupar o trono após a morte dela, que esse herdeiro vai ser chamado Jaime I. É aí que vai dar início a dinastia estúrdia, mas vamos continuar aqui. E aí, quando a Elisabeth entra no poder, a Inglaterra não tinha ainda iniciado a sua expansão marítima, assim como os outros países ou monarquias, como a Espanha, a Holanda, já tinha iniciado a sua expansão marítima, a economia mercantilista, em busca de novas colônias, para exploração, em busca de novas especiarias para que a economia do seu país, da sua monarquia, crescesse, o acúmulo de capital aqui. A Inglaterra ainda não tinha feito isso e ela não tinha nenhuma atividade econômica que gerasse lucro para a monarquia, para a realeza. Então, para tentar combater essas situações, o que é que a Elisabeth vai fazer? Ela vai fazer uma aliança, ou seja, acordos, com a nossa burguesia mercantil, que são os nossos comerciantes marítimos, que são aqueles que vendem as mercadorias, que vão atrás. Então, ela faz esse acordo para tentar fazer com que a economia inglesa crescesse, igualmente os outros estavam crescendo. E para que ela fizesse esse acordo, ela precisou o quê? Pedir empréstimos ao parlamento inglês. Ok? Ela pede empréstimos ao parlamento inglês e com isso ela precisa pagar. E como vai gerar uma grande roda de dinheiro, um grande círculo vicioso, dizendo assim, ela vai precisar o quê? Vender alguns bens da coroa para que esse empréstimo que ela havia feito com o parlamento inglês pudesse ser quitado. E aí que nós vemos que a Elisabeth foi uma das responsáveis por vender grande parte do patrimônio inglês, como os monopólios comerciais e marítimos, que a Inglaterra tinha. Ok? E depois de tudo isso, quando ela chega ao fim, o governo dela, que vocês podem acompanhar no vídeo de vocês, a partir da página 41, vai dizer um pouquinho sobre o governo dela. Aqui são as principais medidas que eu coloquei para vocês. E aí vemos a crise de sucessão. Para quem vai esse trono? Quem vai entrar no poder dentro da Inglaterra agora nesse momento? E aí que nós vamos conhecer a outra dinastia. Então a dinastia, Stuart, chega ao poder, chega ao trono com o fim da dinastia, tudo. Quando a Elisabeth primeiro morre, ela não deixa herdeiros direto, ela não deixa filhos. Então esse trono, ele precisa passar para alguém. E quem vai passar é o parente mais próximo dela, chamado de Jaime I, que vai dar início à dinastia Stuart, que é uma dinastia escorcesa, porque ele era escocês. Ou seja, ele era lá da Escócia e veio governar a Inglaterra aqui. E aí o que é que Jaime I vai fazer? Dentro, quando ele inicia o seu reinado, o seu governo, ele vai continuar com a dinastia anglicana, o anglicanismo ainda vai ser a religião oficial da Inglaterra, assim como a dinastia Turdo também fazia com Henrique VIII. Ele vai continuar a alcançar o anglicanismo, mas, professora, só existia o anglicanismo dentro da Inglaterra? Não. Existiam os católicos ainda que defendiam o catolicismo, existiam os protestantes que eram os calvinistas, que eram os puritanos e os presbiterianos que tinham a mesma base da concepção de João Calvino. Qual era a base dessa concepção que João Calvino defendia? A teoria da predestinação. Ele utilizava a Bíblia para defender que Deus havia predestinado todos os seres humanos. Aqueles que iriam ser bem reconhecidos, que iriam ser ricos, que iriam ter um bom desenvolvimento dentro da sociedade e aqueles também que não teriam tantas qualidades qualidades para ascender, subir de classe. Essa era a base da concepção de João Calvino. E, claro, os presbiterianos e os puritanos seguiam essa mesma base. Por isso que eles são chamados. Então, quando você ouvir a palavra presbiterianos e puritanos, que a gente vai ver muito aqui dentro da Revolução da Inglesa, a gente está falando da teoria de João Calvino, o calvinismo para vocês. Ok? Então, vamos continuar. Já aqui, Jaime I assume o poder, ele vai continuar com o mucanismo, ele vai o quê? As medidas que ele vai fazer no governo dele. Ele vai perseguir os católicos e os puritanos, ele vai aumentar os impostos dentro do seu governo, tanto para o parlamento, tanto para a classe burguesa mais alta, como para a classe burguesa baixa, para os populares, dizendo assim. E vai no finalzinho do seu governo, devido que o parlamento vai começar uma grande briga entre o parlamento e o rei. O que era o parlamento? Era a camada que constituía a organização, porque existia o absolutismo concedido, que era o quê? O parlamento concedia direito total ao rei. Não é isso? Mas existia o parlamento que era uma espécie de conselho que dava limites a essa autoridade do rei. mas devido tanto a essa questão de briga entre o parlamento e o rei, aqui ele vai o quê? Fechar o parlamento. Ele fecha o parlamento e fala assim, ah, eu sou o rei absolutista. E acabou esse papo. Já ele primeiro, desde o seu momento que ele é coroado, o rei que ele vai ocupar o cargo de rei soberano da Inglaterra, vem questionamentos contra essa coroação, porque ele defendia a lei muito clara aqui que a gente coloca para vocês, que eu já falei para vocês, que é a lei do direito divino, ou seja, direito divino. O direito divino de quem? Dos reis. Ou seja, ele acreditava que somente o rei poderia governar soberanamente, que ele não precisava de parlamento e nem de ninguém para tentar ensinar ou falar o que ele precisava fazer, que apenas a ordem dele era crucial nesse momento. Então, ele acreditava nisso. Então, desde o seu coração, muitas pessoas não gostavam dessa teoria que ele tinha em mente aí. E aí, com tantas discussões, tanto bate e volta entre esses dois caras aí, entre o rei e o parlamento, ele decide por fechar o parlamento, tá?